E a Federação de Futebol do Piauí abre hoje à tarde inscrições para a disputa do Campeonato Piauiense da 2ª Divisão, Série B. E o Fluminense estará na 2ª Divisão do Piauiense com um projeto ambicioso. Olha só, chegar a Série A do Campeonato Piauiense, ser campeão do Estado e aí ninguém segura o Fluminense do Piauí. Que é chegar a Série A do Futebol do Brasil. Para isso, o empresário João Vicente Claudino, que é presidente do Fluminense, contratou Bismarck para ser Relações Públicas do Tricolor Piauiense. Quem foi o Bismarck? Disputou o Copa América, foi campeão da Copa América, disputou a Copa do Mundo, ídolo do Vasco até hoje, 10 anos no futebol japonês. E ele será aquela pessoa que vai fortalecer a imagem do Fluminense no cenário nacional e internacional. Vamos agora, conexão com o Bismarck no Rio de Janeiro, para sabermos dele, como ele surgiu para o empresário João Vicente Claudino. Boa tarde, Bismarck. Olá, Herbert Henrique. Boa tarde. Sobre a sua pergunta, como que eu surgi para o Fluminense do Piauí, a gente se interessou com um jogador do Fluminense do Piauí na Taça São Paulo. E aí eu mandei um menino que trabalha comigo em Brasília, chamado Chico, que é muito bom observador técnico, observar um jogador na Taça São Paulo. Ele observou dois jogadores do Fluminense do Piauí, que ele gostou. Daí que surgiu o interesse nesses dois jogadores, que aí eu conheci o seu Vicente, que era o gerente-geral, que me convidou para que eu fosse até o Piauí, e chegando no Piauí para conhecer também o João Vicente. Foi daí que surgiu essa ideia, inicialmente, essa aproximação com o Fluminense do Piauí. E agora a gente está esperando essa pandemia passar para poder sentar com o João Vicente, presidente do clube, e ver quais são as diretrizes que nós iremos tomar. Inicialmente eu faria uma gestão do clube, não somente para o Brasil, divulgando o Fluminense, mas também para o mundo. Mas preciso sentar antes com o João Vicente e analisarmos e vermos qual será o melhor caminho e a melhor direção, e também chegarmos a um acordo. Está respondida a tua pergunta? Está sim, Bismarck. Agora, Bismarck, a sua relação real com o Fluminense quando você chegar à Teresina? É, Berti, e respondendo a sua segunda pergunta, qual será o objetivo do Fluminense para o futuro? Acho que o objetivo é formar atletas na categoria de base, fazer um bom trabalho de intercâmbio, não somente com as equipes do Brasil, mas também com as equipes fora do Brasil, e ir galgando cada etapa da Série D, da Série C, da Série B, até chegar à Série A. Esse é um objetivo do João Vicente, e eu acho que é o meu objetivo também. Quando eu falei anteriormente, eu conversei com ele, ele deixou bem posicionado sobre essa questão, mas também sobre a questão de formar jogadores do Piauí ou de outros estados na categoria de base, para que a gente possa levar esses jogadores a todos os cantos do Brasil, para as equipes maiores, e também vendendo esses jogadores para fora do Brasil, para o exterior. Então, eu, passando essa pandemia, vou reunir de novo com o João Vicente, para poder traçar quais seriam os planos imediatos, para que a gente já possa começar a trabalhar. Vai depender muito mais do João Vicente, para ver qual é o time dele. Eu acredito que a gente consiga resolver. Tá certo, Bismarck. Agora, para o jovem de hoje, Bismarck, eu não. Eu, Joelson, Elivaldo Barbosa, o pessoal aqui do estúdio, sabe quem você foi. Foi um craque do futebol brasileiro. Mas para o jovem de hoje, quem foi o Bismarck? É, Henrique. Para quem não me viu jogar, ou quem não me conhece, Eu sou o Bismarck, ex-atleta profissional. Joguei no Vasco de oito anos de idade, quando cheguei para jogar futebol de salão, até aos 23 anos. Fui campeão carioca quatro vezes, 87, 88, 92, 93. Campeão brasileiro em 1989. Cheguei à seleção brasileira, na Copa América de 1989, me tornando campeão com a equipe do Brasil, que não ganhava mais de 40 anos. Fui eleito o melhor jogador do mundo, com 19 anos, no Campeonato Mundial Sub-20, na Arábia Saudita, em 1989. Fui para a Copa do Mundo, disputada na Itália, que o Brasil acabou perdendo as oitavas de final, naquele jogo dramático contra a Argentina, que nós perdemos de 1 a 0. Depois fui para o Japão, fiquei 10 anos no Japão, e encerrando a minha carreira em 2003, em dezembro de 2003. Então estou com 50 anos, tem 17 anos que eu parei de jogar futebol, então contando um pouquinho da minha história, para quem não me conhece e para quem não me viu jogar. Um abraço, Evers. Um abraço, Bismarck. Obrigado pela participação conosco aí direto do Rio. Mas eu disse para você ontem, e vou exibir agora, ele não tem essas imagens, telespectador. Dele aqui em Teresina, Brasil 2, Paraguai 0. E é um presente aí para o Bismarck, que agora vai fazer parte do contexto do futebol piauiense. Vamos exibir agora. Brasil joga hoje com a Cássio, o número 1. Jorginho, capitão 2. Aldair, 3. André Cruz, que foi vendido hoje para o futebol italiano. Número 4. E Eduardo, número 6. Bernardo, 5. Bismarck, 8. Bobô, número 10. Bebeto, 7. Washington, número 9. Zinho, número 11. O técnico é Sebastião Lazzarone. Eu estou abrindo o marcador aqui em Teresina. Pediu lá na frente, Bobô. Acompanhou aqui atrás, Zinho. A boa bola do Washington. Experimenta agora, experimenta, Zinho. Não, Zinho. Viu, viu? Lá vai ela. Apanha a Bismarck. Rola. Isso. Vai entrar agora na caixa. No buraco. Mete no buraco. Isso. Olhe no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito. Coloque o grito da garganta. Vamos lá agora a Bismarck. Olha o Jorginho. Jorginho é jogo. Jorginho é jogo. Maravilha, maravilha. Para trás. Olhe no lance. É... Mais um gol brasileiro, meu povo. Vivinho. Está aí lances de Bismarck aqui no estádio Albertão. Em 1989. E... e nove